Eu posso falar que eu nasci no paraíso, né? Até os 5, 6 anos, a gente tinha uma vida muito boa, não tinha dessa cidade, né? Mas eu acho que com a morte da minha mãe, que morreu daí com 5 anos, então atrapalhou. Eu tive uma vida, digamos, até os 5, ou talvez 7, 8 anos aí, não foi tão ruim, né? Meu pai se atrapalhou, deu uma coisa por outra, né? Bebia um pouco, eu não sei porquê, mas muito trabalhador. Meu pai era um leão para trabalhar e estava, 3 horas da manhã, ele estava levantado para fazer a cuidar da horta, né? Meu pai foi casar em 48, 5 anos depois que minha mãe morreu, né? Então aí, a nossa vida mudou diferente, aí foi uma mudança na vida muito, muito forte. Minha madrasta é muito ruim, nunca vi uma pessoa tão ruim que nem minha madrasta, né? Até os 13, quase 14 anos, eu não tinha roupa para vestir e trabalho direto. Então, às 3 horas da manhã, aguardava a horta, né? E 7 horas, a gente tomava café com farinha, né? Só o café com farinha e 11 horas, a gente tinha uma hora de almoço. Era feijão e farinha, nada mais. Feijão, licor e farinha, nada mais. Meu pai e minha madrasta, ela tinha um prato diferente, né? Era um frango, lá não era frango, é uma galinha, né? Matar uma galinha, né? Nós só sentimos o cheiro. Lá, quase 14 anos, eu tinha as meninas querendo, orando para mim para namorar, assim, que as bolsas vêm primeiro, né? E eu só calçava, calcinha curta, né? Rasgada na bunda, né? E eu digo, vamos ver o que eu posso fazer, né? E eu andei inventando as coisas lá e deu certo, né? Eu tinha o meu meio de leite de semente, que era ali meio dito, né? E eu plantei aquilo lá e aquilo lá eu fui fazendo. O primeiro que eu tirei, o meu pai levou para vender, fez um 200 reais, mais ou menos, 200 cruzeiros, né? E deu mais ou menos 40, deu 40 para nós. Eu lembro até hoje, deu 40, né? Eu comprei a roupa para mim, eu dou para o meu irmão. A casa nossa era de taipa. Era de taipa, bem acabadinha, bem feita. O pessoal lá faz as casas muito bem, assim. Tem casa de taipa lá que tem 300 anos. Eu tinha mais ou menos 14 anos e pouco. Eu queria mudar de vida. Eu queria fazer o que o meu pai fazia, que dava dinheiro. Primeiro, meu avô tinha muita terra. Eu vi gente lá em Fortaleza crescer muito. Já que nós vamos fazer a horta dele lá, ele cresceu muito. E a verdura era muito, não sei como é que consumia tanta verdura lá. Aí comecei a ler a Bíblia, li duas vezes, assim. E aquilo lá me deu um incentivo, assim, que eu digo, bom, o profeta não faz... Ele nunca faz milagre na terra que ele nasceu, né? Quando o Getúlio Vargas morreu, suicidou-se, eu estava procurando emprego. Se você for hoje para os Estados Unidos, seria você vir de Fortaleza para cá, chegar nos Estados Unidos hoje. A diferença de Fortaleza para São Paulo, seria isso ou mais do que isso aí? Obrigado. 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 Obrigado.